Música Quem tá feliz? Que eu não quero ficar assim Depois que eu te conheci fui mais feliz Você fez exatamente o que eu sempre quis Ela se caja bem lentamente em mim O macho quebra a cabeça Ele fez o seu sonho Mas posso ter o seu espírito Mas só quem sonha consegue alcançar Chega a mão e solta a voz Tirei o sol, tirei o mar Pra ganhar seu coração, você A luz, saudade, beber a luz da paixão Explosão de sentimentos que eu não cujo acreditar Ah, não vou poder te amar Depois que eu te conheci fui mais feliz Você fez exatamente o que eu sempre quis Ela se caja bem lentamente em mim O macho quebra a cabeça Ele fez o seu sonho O macho quebra a cabeça 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 Ele fez o seu sonho E a luz E a luz, saudade, beber a luz Joga a mão de a chica Tirei o sol, te brilho Pra ganhar seu coração, você A luz, saudade, beber a luz da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar A luz, saudade, beber a luz da paixão Explosão de sentimentos que eu não pude acreditar A luz, saudade, beber a luz da paixão Um grande do coração de cada um Um grande do coração de cada um O de�수 O de quandary A CIDADE NO BRASIL